Extremamente Desagradável com FNAC e com Dacia. Extremamente Desagradável Extremamente Desagradável Extremamente Desagradável E temos Sandra Felgueiras e Ângelo Rodrigues Juntos, juntinhos, no mesmo estúdio Sob o olhar atento de Ana Rita Clara Ora, com este ponto de partida Só podem vir daqui coisas boas Olha, e por falar em pontos de partida, vocês sabiam Que o Dacia Duster a partir de... Que é possível ter um Que é possível ter um Dacia Duster a partir de 19.150 euros Agora, digam-me um SUV, digam-me um Com melhor relação qualidade preço, digam-me um Eu não digo porque não há E agora, digam-me uma marca de automóveis, além da Dacia Que tivesse coragem de apoiar Uma rubrica como o Extremamente Desagradável Que tantas vezes anda desgovernada e sem travões Diga uma! Não há, não há nenhuma também Só a Dacia, tem essa audácia Já há muito tempo que não usavas essa E nós não tínhamos nenhuma saudade, nenhuma Zero! E no episódio anterior Do Extremamente Desagradável Eu acho que o Parací pode ajudar muita gente A largar a dependência das drogas Sério, quando achávamos que isso não podia ficar melhor Acho que o universo nos dá este presentinho, não é? Sandra Felgueiras no Parací Apontava os meus pensamentos Eu sempre tivemos uma filósofa O que é aquela coisa que se diz para agradar, não é? Se estivesse ali o Barbas, ela diria Eu sempre fui muito benfiquista, sabe, Sr. Barbas? Como está o Ângela, ela diz Eu sempre fui muito filósofa, sabias? Olha, é... Só gostas de hip-hip ou também é por cima do canto? O quê? O quê? O que é que esta... Não estou a perceber Ninguém percebeu Foi giro ter começado a falar de drogas E depois pareceu que tínhamos fumado alguma coisa Foi karma E o karma é, como diz o Leandro O karma é algo comprovado O que tu plantas, tu semeias Já está Vamos passar então a explicar Vem filósofos A explicar o que é que aconteceu aqui ontem Mas precisamos de alguém rigoroso Uma voz independente Que esclareça o ouvinte O que aconteceu na manhã de ontem Nos estúdios da Renascença Tem um nome E o nome é Falta de Profissionalismo Joana Marques escreveu no guião A seguinte frase Para a sua colega dizer Só gostas de hip-hip Ou também aprecias cante A humorista alega Que escreveu inadvertidamente Hip-hip Em vez de hip-hop Mas há quem acredite Que terá agido com má fé Para prejudicar o trabalho De Ana Galvão Não foi nada disso Me juro Sim Sim Acontece que a Ana confia cegamente em mim O que é um erro, claro E portanto Tudo o que está escrito A Ana lê tal e qual Querem ver? Olha Queres que eu... Sim Então, eu adoro chuleiton Se me quer ver feliz É darei-me uma carne maturada Eu sou louca por xixa Até a palavra xixa ela disse Eu lhe pedir Esta mulher faz tudo por este programa Mas voltemos ao programa aqui Começo desde já Comentar convosco Que nós tivemos aqui Uma situação em bastidores Já vamos contar Que foi deliciosa Mas eu vou deixar também Para os meus convidados Contarem Porque não sabiam Um e outro Que de facto Deu estar juntos Hoje aqui no Para Si Aconteceu E foi uma graça enorme também Quando se cruzaram Já iremos falar sobre isto Sandra Felgueiras E o Ângelo Drix Esta partida Não foi tão engraçada Eu não sei quem ficou mais surpreendido Acho que eu Foi uma gracinha só Foi uma gracinha Mas a cara da Sarah Eu que ia... Mas é bom, não é? É bom estarmos aqui Eu não sei Vamos ver Porquê é que tínhamos a banda do Parabéns Estão alta lá atrás Estou descontrolada já E que conversa é esta? Portanto, vou recapitular Sandra Felgueiras começa por chamar Marota, Marota A Ana Rita Clara A Ana Rita diz que aquilo foi tudo uma partida E a Sandra acaba a confessar Que está um bocadinho nervosa Claramente A Ana Rita preparou esta partida Para a sua colega Porque sabe que ela fica Com os suores frios e quentes De cada vez que vê o Ângelo Ainda ele fazia o pica Já a Sandra tinha pica por ele Teve graça Mas não sei o que é o pica Era um programa juvenil Da RTP2 Onde ele começou Mas pronto Fiquemos agora neste programa do VMAIS Que não é juvenil Evidentemente É mais infantil mesmo Vamos ao jogo Ao jogo das bolas As bolas É um prazer da piscina Vocês estão super admirados Com este novo programa Porque é incrível Não é? É incrível Vocês nunca tiveram um programa assim É um programa que até traz Umas bolas Leice é verdade Nós estamos Por acaso o Toto Loto Quando fazia o frio Eu já sei Era um programa com bolas E eu gostava Leice é verdade Nós estamos esterrecidas Não quero admitir Mas nós estamos esterrecidas Com este programa De tal maneira Que estamos a ver lá Três dias seguidos E não conseguimos parar A dinâmica agora é Portanto cada convidado Tira uma bolinha E tem de dissertar Sobre a palavra que lá está Vamos a mais uma bolinha Ângelo Eu? É Tu a tiras E depois a Sandra Também vai tirar Prazer 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 Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Podias ter lido primeiro O que é que dizia nas bolas Depois é que tiravas Olha que curava essa Uma trevia Isto é a Sandra Fogueiras Ai meu Deus Ângelo Ai Foste tirar a bola do prazer Ai Mesmo a puxar pela Sandra Seu maroto A Sandra ficou cheia de calor Só de pensar em prazer com o Ângelo Prazer Passa a bola Prazer Ângelo Não olha É um prazer conhecer-te Muito obrigado E um prazer ouvir-te Ele já estava a pensar No que o Ângelo estava a dizer E a profundidade Das palavras dele Sandra Felgueiras Está encantada Com a profundidade do Ângelo Ela deseja profundamente Que Ângelo seja profundo com ela Opa A Ana Rita já nos tinha advertido ontem Que essa era uma coisa Que uniu aos seus convidados Mas vocês são também E isso é um outro ponto em comum Muito profundos Muito profundos Outro ponto Que já vimos que têm em comum É o ponto e vírgula Que é como quem diz Ambos sabem escrever Até hoje eu escrevo Anoto rimas em casa Do telefone mesmo Nas notas Agora descobri Outra coisa em comum com ele Escrevo Escrevo Ainda o facto de terem nascido Os dois no Norte Já começam a ser coincidências a mais Não é Sandra? Eu também acho Só não vê quem não quer Estava a ouvir um Ângelo E eu acho que de facto Sem ter aqui Nenhum regionalismo Em torno disso Quem nasce num local Onde propriamente não está No centro das atenções Que Portugal continua a ser Lisboa e pouco mais A verdade é essa Em termos de oportunidade Nós sentimos esta afinidade De termos de ter feito Um pouco mais de esforço Camaradas Estamos juntos Obrigada E ainda A Ana Rita continua lá A fazer das suas Camaradas Obrigada E ainda o facto de ambos Terem passado por muito Até chegarem onde estão hoje A capacidade de chegarmos ao sucesso Depende muito de lidar com a frustração Sim Eu nunca conheci ninguém Que fosse bem sucedido Apenas porque conseguisse chegar ao sucesso E o mantivesse Somando vitórias Acho que é preciso perder E ao fundo do poço Tendo frito de beisebol Ou de outra coisa Qualquer Podia ter feito aqui Uma piada com Bem, não vou fazer Esqueçam Siga, siga, desculpa É muito grave Não tinha a ver De repente as bolas Estavam tudo ligadas Eu acho que nos Estados Unidos Aquilo é tanta gente Que fala-se de tudo Muito todos os dias Bom, mas a juntar A já extensa lista De coisas que estes dois Têm em comum Há ainda o facto De serem dois excelentes seres humanos Um deles mais para dentro Cada vez estamos mais para dentro Que é a viagem também Que tu tens estado a fazer Nestes últimos anos Não é? De te reencontrar De certa forma Não é? No palo Tudo o que fizeste Voluntariado Estiveste também numa prisão A dar aulas A fazer uma peça de teatro Enfim Vocês marcam a vida das pessoas Transformam-nas A responsabilidade agora O estudo minucioso Das nossas vidas Oh sim Oh sim Oh sim Mas dizia eu E a Ana Rita Que um fez voluntariado Mais para dentro A outra Feio mais para fora Pondo gente cá fora E ponto cá fora Que pôs gente cá fora Porquê? Já vão perceber E se algo que eu gosto de ser É altruísta E se algo que muito prazer me dá Na minha profissão Eu tenho uma honra imensa Acho que às vezes Quando nós temos estas honras Em ver os particolas Não vou estar aqui a dizer nomes Pois Mas eu ajudei a tirar seis pessoas Da cadeia Que estavam injustamente presas Há um lado competitivo da Sandra Que veio ao de cima Não é? Como quem diz Ok Ângelo Estiveste lá a dar aulas numa prisão Mas quantos reclusos É que conseguiste tirar de lá? Bola não é? Pois eu consegui libertar seis presos E nem sequer precisei de um escadote E não me esqueço de nenhuma delas Nenhum dia E um senhor me falar disto Porque eram histórias horríveis Mas que tu conseguiste ajudar A mudar uma pitada desse destino E eu não acho que haja Prazer maior Do que poderes dizer Eu modifiquei a vírgula Uma vírgula que seja Sim sim E isso já valeu a pena Sou uma choramingona assumida Sou uma choramingona assumida E sou a única pessoa capaz De abafar a Ana Rita Clara Neste estúdio Dando-lhe a provar do seu veneno Que é falar assim Se o Ângelo não sai dali apaixonado Com tantas qualidades É porque é ceguinho A Sandra já lhe mostrou Que é profunda como ele Que é do norte como ele Que é boa pessoa como ele Que grita como a Ana Rita Clara O que é que se pode querer mais? Eu acho que o Ângelo É capaz de querer alguém Que faça desporto Pois aí tem A Sandra é uma mulher atleta Eu era sobretudo boa A central Cá atrás Não vou estar aqui a exercitar Mas quem joga colo aquático Sabe o que é que são pernas de polo Estou cá atrás Com o corpo fora d'água A reventar com a adversária Portanto se alguma estiver a ver Perdão Eu sei que dei bastantes mucos Peço desculpa Eventualmente elas conhecem Eu já não As outras ainda a conhecem Pois Sandra tornou-se uma estrela Sandra não faz ideia De quem elas são Pois não são ninguém Bom e também porque andavam Sempre de touca O que não ajuda Mas ok A Sandra Felgueiras fez desporto no passado Isso também eu Também já cheguei Eu cheguei a ir a agir-me na estrada Não Boa, boa Parabéns Eu acho que o Ângelo procura alguém Que seja desportista Mas atualmente também E eu gosto muito de desporto Ainda hoje adoro E amanhã vou fazer jet ski Seja o que Deus quiser Dora, adenalina E que nunca experimentei Acho que somos os três Somos os três assim Bastante intensos Não é? Eu sou muito intensa Não sei o Ângelo Não sei o Ângelo Diz-me tu Estás a banar a cabeça Acredito que sim Não és? Claro que sim Não gostas de intensidade És um homem também do desporto E da fisicalidade Na própria vida Viver intensamente os momentos Claro que sim Podes estar a dizer Que és um bocadinho tímido Mas não A forma como encaras as coisas És agrido Não é? Sim senhor Sim senhor Sim senhor Está um bocado enfiado o Ângelo Se o Ângelo tivesse um buraco Onde se enfiar Ai péssima escolha de palavras Neste contexto Peço desculpa O Ângelo está em intimidade E não é para menos Ele está com a sua fisicalidade Toda metida para dentro E eu percebo É como se o Ângelo Estivesse num safári E fosse a presa E esta presa A Sandra não quer libertar Pelo contrário Mas tu Ângelo Agora voltando também A estas tuas viagens Todas Viagens de vida profundas Não é? Tu achas que realmente Também houve aqui Há um antes e um depois Não é? Daquilo que viveste O Ângelo de agora Encara também a profissão A vida Como tu estás De uma outra maneira Claro Porque tudo se resume Há uma acessão nova Do que é que é A finitude da vida Porque todos nós Falamos disso Mas é uma coisa Muito distante E é uma coisa Que não é palpável Então Sabem o que é que é palpável? O Ângelo Calma Calma Sandra É É a nossa Sandra Eu ia dizer Que o que é palpável É uma certa tensão no ar E poderíamos até Deixar cair o N Mas não vamos fazê-lo A partir deste momento Vai parecer mesmo Que estão os dois num date E que a Ana Rita Clara Está só a fazer de vela Uma vela inapagável É certo Mas uma vela Tu és mesmo Desculpa Tu és mesmo de Felgueiras É só de nome Eu sou mesmo de Felgueiras Eu não chino o porto Na vez de aliados Mas eu vivi sempre em Felgueiras Imagino Se isto não é conversa típica De primeiro encontro Então Sandra Tu és de onde? Estudas Ou trabalhas? E lembro-me ter ido para Cuba Numa das primeiras Grandes reportagens que fiz E de ter um medo enorme De que nos tivessem A qualquer momento Que me levassem tudo Então eu escrevia Em folhas de Ajudem-me Guardanapos de papel E guardá-vos Em todas as calças Se um dia for encontrado Vai ter valores Esses guardei Era o que eu ia dizer Os livros em branco Não sei se a minha mãe Os guardou Espera Mãezinha Guardaste Não guardaste? Ok Está a tornar-se Um daqueles dates chatos Em que uma pessoa Não para de falar dela É tipo Eu, eu, eu A minha mãezinha Eu, eu Ângelo Quando puderes Finge que vais à casa bem E foge Os papéis eu guardei E tenho-os lá guardadinhos E é algo que eu Frequentemente Vou revisitar E não sei explicar-vos isto Mas eu tenho tanto orgulho Naquilo que eu escrevi Naquela altura Eu ponho-me a pensar Espera Eu tinha pai Sei lá 25 anos Claro O que eu pensava na altura Eu pensava na altura E a profundidade das ideias Sim, sim, sim A profundidade que a Sandra Já tinha Com 25 anos É excitante Mesmo tanto tempo depois O Ângelo até fica com vontade De se envolver com as duas Com a Ana Rita e a Sandra Não, com a Ana Sandra Felgueiras De 2024 E a de 2002 Nesta entrevista Há tanta profundidade Mas tanta profundidade De parte a parte Que temo que daqui a nada Estejam a chocar de frente Com os destroços do Titanic O teu maior prazer é? Tem sido É a minha perfeição É o que faço E viajar De facto Viajar dá-me imenso prazer O Ângelo gosta de viajar Vai daí a Sandra A Sandra pergunta-lhe Só gostas de hip, hip Hip ou trip Ou também é preciso ir da via Não, é isso que não escrevi Estás a gozar Não, sim Sandra Felgueiras Lança o seu cartão de milhas Para cima da mesa Para que a Ângelo veja Que ela é uma mulher viajada Uma mulher com o mundo Uma mulher que gostaria De lhe dar linguagem Então Foi a primeira espécie televisiva Que tive Que foi na Barcelona Televisão Parla na amiguita de catalã Seus plau Vos altras E pode vir aí o Pijamon Que não me vai corrigir Que eu sei falar um bocadinho Que é uma das coisas que eu gosto Sabes, é quando viajo Aprender assim umas palavras Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Outras em grego Ah, confiado E até cria assim Uma certa relação Ah, sabes dizer obrigado Em hebraico Sim, senhor Porque há geralmente Duas ou três palavras Ai, que dois Que engraçado Eu não vou perguntar Porque é que Perguntaste-te Como é que diz o Deito Dois pratos Foi só mesmo Porque me perguntei a Amity E não queria ficar mal A seguida me perguntei a Odeito Para ver se a coisa circulava A Sandra aprendeu a dizer Amity Por razões óbvias E Odeito Para o caso desse amor Não ser correspondido E ela não ficar mala Mas reparem como esta mulher Consegue pôr os trunfos todos Em cima da mesa Em 30 segundos Mostra que já trabalhou No estrangeiro Que tem cultura geral Pois sabe quem é Puigdemont Mostra que domina catalão Hebraico-grego E só não mostra mais Se não houver oportunidade Mas olha Eu ensino Tem Ani Oevet Oterra Amt Ani Solete Oterra Odeito Simples Muito bem E se quiseres Engatar um bocadinho melhor Podes dizer assim Quando a conversa Por seguir Dizes Ani Lome Vina Klum Que é se quiseres agora Falas inglês Isto é malandra felgueira E depois Ainda temos o Ani Votra Kartzov Vat Arun Lois Angelo Que é tradutora Por favor Queres subir Até ao meu quarto Angelo Mas não é para nada disso Em que estão a pensar É só para visionarem Em conjunto Aquela série Que o Angelo fez A última série Que fiz na Netflix Muito sexy Olhada indiscreto Eu vi a série E vi que Viste a série Eu não posso Eu não posso Não posso Há limites Aqui para a defesa Já se falou de beijos Já se falou de muita coisa Este programa de um bocado Tem que passar às 11 da noite Eu não posso Eu não posso Não teria que dizer Que a única coisa Que me faz vibrar mais Do que ler textos Que escrevi aos 25 anos E do que ser poliglota É ver-te a ti Ângelo Em cenas picantes Você diz ele em poliglota Que é estar em poliglota Várias vezes Eu estou a gostar mesmo de ti Porque tu és muito tua Não é verdade O que ele está a dizer Não só faz tudo Ele é um ente Que conta Não tendo Tido essa experiência Traumática Fico muito contente Que tenhas conseguido Superá-la E ainda por cima Estejas tão bem Como te vejo agora E te sinto aqui Tão perto de mim Isto já não é um encontro Isto é uma candidatura espontânea À próxima temporada Da série Olhar Indiscreto Mas é só para serem Colegas de profissão Ângelo Não tem as ideias Lembro-me perfeitamente Conversas daquelas Entre mulheres Eu nunca na minha vida Namoraria com um ator Era incapaz Eras Esperas Era na altura Ângelo Rodrigues E Sandra Felgueiras O casal sensação De que Portugal precisava E não sabia Eu fico a torcer Por estes bombinhos Como aquelas pessoas Que torciam por ti não Cristina e João Monteiro Olha neste caso Podem ser Sângelo Não é Ou Anjandra É verdade Não sei o que é que vocês preferem Vamos deixar as pessoas votar E escolhem Olha eu aposto muito Nesta relação Anjelo Se tu quiseres Já somos três a querer Três Sim a Sandra Ele e eu Porque eu quero muito Que isto aconteça Mas olha Podíamos dar os parabéns À Ana Rita Que nesta entrevista Não fez perguntas assim Daquelas muito estranhas Espera filha Depois do calma jovem Temos o espera filha Vocês não têm receio De não conseguirem realmente Chegar ao vosso expoente máximo Está bem Sim Sim Querer mais Eu acho que ele já o atingiu E eu de certa forma Também já sinto que o atingiu Ele mais novo Não vou dizer aqui as idades Que não vou ficar mal agora Olha para mim É só o número Não interessa para nada Não interessa a nada Pronto Eu estou Na minha fase Áurea Ao visto Ângelo É pegar ou largar Como isto está Eles já atingiram os dois O expoente máximo Mas creio que Sandra Não se importava Que atingissem ambos O clímax É extremamente desagradável Bonito Com Fnac e Dacia criada para usar todos os dias por muitos anos Adeus